Música Vocês vão precisar de um copo preto, moldes com a logo do BTS e o desenho dos menininhos também que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Cole palitinhos no verso dos moldes. Na logo, cole com palito de churrasco e nos demais vocês colhem palitos pequenininhos. Pode ser de cafezinho ou de dente. Dentro do copo, coloque areia decorativa ou sal grosso. E depois vamos encaixando os palitinhos um a um dentro desse copo. Música Para finalizar e dar um acabamento legal para esconder esse sal grosso, cortei algumas tirinhas de papel de seda preto e colei em volta de todos os bonequinhos. Música E assim ficou pronto o nosso centro de mesa para a festa do grupo BTS. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri